Agora, essa semana, toda manhã, sem exceção, eu acordei pensando nas famílias gaúchas. Um aperto no peito, um desejo profundo de querer ajudar mais, de poder oferecer um abraço carinhoso, de olhar olho no olho. Eu considerei todos os dias dessa semana ir ao Grande do Sul, estar lá mais perto, ajudando pessoalmente, mas eu achei que a minha presença física nessa primeira semana podia mais distrair do que ajudar. Eu estaria ocupando um espaço vital nos resgates. Eu escolhi contribuir de uma forma que eu pudesse ser verdadeiramente útil, né? Então, doando, engajando, conectando, tudo isso com muito cuidado. Por isso que a gente decidiu realizar esse programa aqui ao vivo, nesse domingo, para convidar você, que também está seguro e seco, com a sua família, a ajudar. Então, a gente está aqui nessa tarde por eles, por todos eles, por todos os gaúchos, para fortalecer os voluntários, os servidores públicos, os jornalistas, os militares, os bombeiros, a defesa civil, os protetores dos animais, as mães, as famílias, o povo gaúcho como um todo, todos que estão se desdobrando para atender e confortar as vítimas. Para quem doar? A gente já regadou 18 milhões de reais ao longo dessa semana para o Rio Grande do Sul até agora, mais de 190 mil doações. Portanto, faça a sua doação. E eu adoro uma frase que diz que conselho ajuda, mas o exemplo arrasta. Quem puder doar, que doe, porque vai ser um longo caminho de reconstrução. Não, não, não.